Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo está falando sobre seu pai. Ei, o que você está vendo? Ei, galopos, como é que estão? Eu imagino por quê. Ah, nós temos vestiário. Você não precisa andar assim. Ah, eu não me visto na frente dos homens, ainda mais sendo um calor. Você sabe o que pode acontecer debaixo do chuveiro, não é? Tudo bem, vamos lá. Tira-se depois. 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 Nada mal.